Música Mensagem no dede, eu falei oi bebê Ela perguntou se era sal Ei, dois Vez e fique em colo, meu mal Bundas e bundas e bundas e bundas O Andrei tá passando mal O dinheiro que ela faz no app Ela já Ela cuida muito bem da pele Ela pede meu leite na cara Eu já disse Eu não paro Eu só bordo Bordo nessa minha vida